Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou explicar pra você o que é uma ordem à patrulha. E mais do que isso, eu vou mostrar algumas imagens que eu recebi de um camarada meu, tá? De um adestramento onde eles fizeram uma... eles fizeram uma ordem à patrulha. Eu vou explicar pra você o que é, tá? Um vídeo muito massa aí que eu tenho certeza que você que curte militarismo vai gostar muito, beleza? Então vamos lá! E não esquece, se você não tá no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição, beleza? Combinado? Já chega curtindo o vídeo e agora a gente vai falar sobre o que é uma ordem à patrulha, tá? O que é uma patrulha em primeiro lugar? Uma patrulha nada mais é do que uma tropa, tá? Um pelotão, normalmente um pelotão, tá? Um pelotão ele normalmente tem cerca de 30, 35 homens. Um pelotão que vai cumprir um determinado tipo de missão. Por exemplo, essa missão pode ser uma destruição, uma destruição de algum material. Então isso, essa patrulha será uma patrulha de destruição. Essa patrulha ela pode estar empenhada em uma captura, então capturar algum material, tá certo? No campo inimigo, ali em alguma localidade, então essa patrulha será considerada uma patrulha de captura. Existe também uma patrulha de emboscada. Existem vários tipos de patrulha, então isso que é uma patrulha, tá? É um conjunto de homens, é uma tropa, um pelotão normalmente, tá? Mas podem ser composições tanto menores quanto maiores do que um pelotão, beleza? Que se destinam a cumprir algum tipo de missão, beleza? Então isso que é uma patrulha. Dentro da organização de uma patrulha, tá? Existem vários tipos de atividades. Então existe um momento ali onde a patrulha vai se preparar logisticamente, ou seja, vão ser separados os materiais, tá certo? E tudo isso, cara, você que vai ser um aluno da ESA, um cadete da mão, você vai aprender pra caramba, tá? É você que vai ser soldado, que vai servir como soldado, você vai ter oportunidade também de praticar ordem da patrulha, principalmente se você fosse vir em um batalhão de infantaria, de cavalaria, de engenharia, de artilharia, tá certo? Então a patrulha basicamente é isso. Então existem várias fases, a fase logística, a fase de planejamento, a fase de ensaios, onde a patrulha vai ensaiar o que ela vai fazer em todas as suas etapas. E dentro dessas etapas existe a ordem à patrulha. O que é uma ordem à patrulha? É o momento onde o comandante da patrulha, tá certo? Ele vai passar a ordem para os demais integrantes da patrulha. Ou seja, ele vai falar tudo o que vai ser feito, tá? Ele vai efetivamente realizar um briefing ali com a patrulha, dizendo o que é que vai ser feito, quando vai ser feito, qual que é a missão de cada um, quais são os horários, o que tem que ser levado, o que pode ser feito, quais são as atitudes que a tropa tem que ter, se acontecer algum imprevisto, tá certo? Para onde que a tropa está indo, como que ela vai, como que ela vai sair, ou seja, como que ela vai se esfiltrar, tá? Ela vai infiltrar e depois ela vai ter que se esfiltrar também, tá? Então, na ordem à patrulha, o comandante da patrulha, ele vai tirar todas as dúvidas da patrulha dele, para que ninguém saia dali com nenhum tipo de dúvida. Então todo mundo vai sair dali sabendo exatamente para onde vai, como vai, quando vai, o que vai fazer, com quem vai. Então basicamente é isso, o ordem à patrulha. Em detalhe, normalmente a gente utiliza, para fazer uma ordem à patrulha, um caixão de areia, que nada mais é do que uma miniatura ali, né, do local onde vai ser feita a patrulha, né, a ação no objetivo, e também a gente coloca ali uma parte representando o deslocamento, beleza? E agora, pessoal, vocês vão ver um pequeno trecho de uma ordem à patrulha que foi realizada em um adestramento, tá, realizado aí por tropas do Exército Brasileiro, tá? Nesse vídeo, esse vídeo foi enviado por um capitão que é muito amigo meu, tá certo? E ele me autorizou a mostrar essas imagens, né, não tem como identificar ninguém no vídeo e tal, é um vídeo muito legal e eu tenho certeza que vai motivar muito você, muito mesmo, beleza? Então assiste aí o que é uma ordem à patrulha, que você que vai ser infante, cavalariano, artilheiro, engenheiro principalmente, você vai praticar isso demais durante a sua formação, beleza? Então vamos lá. Verdura. Trenatava achou. Ele puxa a corda para o Willian encerrar daqui até aqui. E aí o Willian, o Trenatava que achou, faz a mensuração, né? Tantos pálvulos, um ângulo mais ou menos tanto, e aí sai da água. O que dá para fazer? Dá para balizar, para depois de uma das cerdas onde ele está, e sai da água. Balizou, sai da água. Segura a pulsão na ambulância, pegou o prancheio do material na natação, desenhou o material. Tentar também, é conveniente a gente tentar deduzir qual é o tipo de material, se é metal, se é madeira, se é concreto, porque quem estiver aqui fora vai ter que calcular a carga explosiva para retornar aquela mista. E aí voltou, retornou pelo pia, fez uma função aqui mais distante da avenida, e aí você reveza. Como o Trenatava estava procurando, agora ele vira oito, e o Willian faz o trabalho de barradura. Encontrou, aí o Willian baliza, mensura, sai pelo trapiche, e faz o trabalho de desenho do que a gente encontrou com o obstáculo. Ok? Para a gente realizar isso aí, para o mergulho, acho que não dá para usar o neoprene, a gente está com a pele e está em temperatura tranquila. Equipa nesta posição, e a gente entra pelo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí